Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, vou tentar ser bem rápida, tá? Vou fazer aqui uns bombons pra festa, bombonzinho pra comer em casa, bombom macio, bombom crocante, tá? Com floquinhos de arroz. Tô usando aqui a cobertura top da Araldi, tá? Você pode usar qualquer cobertura de sua preferência. Tô usando chocolate ao leite. Eu gosto assim, em lascas, tá? Porque é mais fácil pra fazer, não precisa ficar cortando chocolate. Aí eu vou pôr aqui o microondas na potência 50, é só ir ali no potência, apertar até os 50, pôr em 30 segundos e ir derretendo, tá? Derreteu 30 segundos? Tira, mexe, põe mais 30 segundos. Não tem segredo. Tem aqui uma playlist no canal, um monte de receitinhas de chocolate, como derreter, como você fazer em casa, não tem como errar. Então eu derreti duas vezes, 30 segundos, tirei, mexi. Agora o chocolate ainda tá quente, então vou mexer na telha e se desmanchar todinho. Não pode ter nenhum granulinho, tá, gente? Tem que tá todo lisinho. Como o plástico aqui do... que eu tô fazendo tá quente, então já já ele já vai ficar no ponto, tá? As minhas forminhas, gente, eu já coloquei, passei um paninho com álcool, já limpei tudo e já sequei também com papelzinho, mas pode deixar secar sozinho, tá bom? Não pode deixar cair uma gota de chocolate. Eu falo isso em todos os vídeos, porque assim, vai que você... é o primeiro vídeo que você tá vendo o meu de chocolate. Eu preciso ser minuciosa nos detalhes pra você não ter nenhum erro, né? Porque uma gota de chocolate, uma gota de água no seu chocolate, ele vai endurecer todinho, tá bom? Você pode derreter também em banho-maria ou no micro-ondas ou da maneira que você acha melhor, tá, gente? Tem que só tomar cuidado com a água no chocolate. Então, eu passei aqui os paninhos, tá, com álcool. Ajuda a não grudar também, falar que a cobertura é bem mais fácil de trabalhar do que o chocolate nobre. O chocolate nobre precisa temperar e a cobertura não precisa temperar. Então, você que não tem experiência pra trabalhar com o chocolate e você precisa de coisa rápida, prática, a cobertura é o ideal. Claro que o chocolate nobre, o gosto é diferente, é mais gostoso, né, gente? O nome já diz. Essa barra de chocolate eu paguei 20 reais. Aqui eu vou fazer bombonzinhos maciços, porque tem criança que não gosta, tem criança que gosta, e vou fazer também crocante com flocos de arroz. Esse floquinho de arroz, gente, você acha em qualquer doceria, é bem baratinho, tá? E você não precisa usar ele todo, você vai usar a quantidade que você quer, você fecha, você guarda ele bem fechadinho, que ele não murcha, tá bom? Só não deixar ele exposto. Aqui, ó, floquinho de arroz, eu gosto bastante dessa marca, eu já usei outras vezes, somente fazendo ovo de páscoa. Esse passo a passo que eu tô fazendo, gente, você pode fazer isso passo a passo pra fazer ovo de páscoa, pra fazer tudo que você quiser, trufa, tá? Só vai modelando aí nas forminhas. Eu vou fazer saquinho de bombom pro aniversário da minha filha. Então, assim, com 20 reais dessa barra de chocolate, pra mim vale a pena que eu consiga fazer bastante coisa. Primeiramente, eu vou fazer o maciço, tá? Não tem segredo, você vai encher a forminha, vai dar uma batidinha. Você colocando todo o chocolate, você vai tirar os resíduos com a espátula, ou você coloca só a quantidade certinha, tá? Mas aí também não tem problema que você vai tirar com a espátula certinho, e aí você vai dar uma batidinha pra tirar o ar da forminha, e vai cobrir com um pedaço de papel alumínio, e você tem a opção de levar pra geladeira, ou pro freezer, tá? Lembrando que não pode deixar cair água. Eu vou fazer aí, mostrar pra vocês como que eu faço. É bem prático, gente. Não tem dor de cabeça. É muito fácil trabalhar com chocolate, tá? A única coisinha chata do chocolate é a sujeirinha. Faz uma sujeirinha, aí você pega com a espátula assim, ó, tira tudo, tá vendo? Põe ali no resíduo, cobre aqui com papel alumínio aqui, ó, e vai pra geladeira ou pro freezer, tá? Como eu tô fazendo as coisas bem rápido aqui pro aniversário, eu tô com muita pressa, eu vou levar pro freezer. Cinco minutinhos no freezer, e você vai ver que a bandejinha aí embaixo vai tá esbranquiçada. Aí você já vai saber que já tá no ponto de desenformar. Agora eu vou fazer com floquinhos, tá? Floquinhos de arroz, o crocante básico. Criançada adora também. Vou derreter mais um pouquinho aqui de chocolate, tá? Não tem segredo, ó. Aí vai lá, 30 segundos pro micro-ondas, e já já mostro pra vocês aí, tá bom? Aqui já tá, como o seu chocolate tá um pouquinho quente, viu como é chocolate ao leite? Derrete rapidinho a cobertura, tá? Ó, já coloquei 30 segundos no micro-ondas, só, já mexi, já deixei no ponto, agora eu vou misturar o floquinhos de arroz. Pode ser castanha, pode ser noz, pode ser o que você achar melhor, tá? O procedimento é o mesmo, eu não coloco muito, 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 muito. Aí eu vou fechar agora, gente, ali, ó. E aí fica guardado, não estraga, tá? Põe dentro de um saquinho, em um pote, ele não estraga, ele não murcha. Vou dar uma mexidinha aqui e vou mostrar pra vocês aí o passo a passo básico. Muita gente tem dificuldade de trabalhar com chocolate, gente, é muito fácil, tá? Se você testar a primeira vez, você vai ver que é fácil e vale a pena sim, gente. A criançada adora, a gente adora, entendeu? Depois eu vou começar a comprar a barra de chocolate nobre, vou começar a trabalhar com a barra de chocolate nobre, vou mostrar pra vocês também várias maneiras de temperagem, sem o termômetro, com o termômetro. É que eu tô com pressa e, assim, eu tenho um nenê pequeno, se eu fosse trabalhar com chocolate agora, eu ia demorar mais tempo, tá? Então, eu optei mesmo pra cobertura pra ser bem rápido. A marca da Araldi é ótima, mas tem várias outras marcas também. Ó, tá aqui, ó, tudo no freezer, bonitinho, agora eu vou desenformar tudo. Aqui, gente, é os adesivos, tá? Personalizado, vou cortar aqui porque não veio destacado, não veio cortado. Ali é os que eu já fiz, pirulito, que também tem vídeo aqui no canal, agora eu vou montar, tá? O que que eu vou fazer, gente? A coisinha básica pra aniversário aqui em casa, simplesinho, é uns bombonzinhos, saquinho de bombonzinho, tá bom? Pessoal adulto também gosta, então eu faço até a mais, sabe? Porque criança mesmo, é só duas crianças. Mas um chocolatinho ninguém resiste, né? Então, vou fazer aqui uns saquinhos de chocolatinhos, bombonzinhos e os pirulitinhos que eu já fiz. Aí eu amarro no saquinho, gente, esse fechuzinho, um adesivinho ali, ó. Pronto, gente. Muito prático, né? Olha que gracinha. Quem resiste a um chocolate? Eu não, eu amo chocolate, sou suspeita a falar. Aí, pessoal, vou deixar aí na descrição do vídeo uma playlist de chocolates. Tem playlist, um monte de playlist aqui no canal, dá uma olhada no canal. Tem várias receitas, tem cardápio de festa, tem playlist só de chocolate, tem tudo, gente. Se você não é inscrito no canal, eu peço pra você se inscrever no canal, deixa seu like e deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida. O que eu puder ajudar, eu vou responder, assim, de imediato, tá bom? Olha que gracinha. Assim, tá tudo tão caro hoje, né? Então, se a gente puder fazer em casa, já facilita, claro que, nossa, trabalhinho de limpar, trabalhinho básico aí, mas assim mesmo. O importante é a gente fazer a alegria das crianças, né? Aniversário da minha filha, aí eu resolvi fazer aqui em saquinhas de bombonzinhos e uns pirulitos de chocolate. Olha que gracinha, gente, com um adesivinho. Um charme, né? Então, é isso, gente. Vou mostrar aí o resultado final pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Com muito carinho, venha mostrar aí, ó, meus bombonzinhos, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!